Fica piscando aqui É Joga a bolinha Cadê a bolinha que tá fazendo? Rapidinho, pegou? Praia do Santinho A Mara e a Cachorrada Agora ali tem uma grávida ali, ó Tá perdida A Mara vai levar pra Espanha, aquela cachorra Só tá faltando aqui a Lena A Lena tá babalhando Mara Lore Mara Robinho Mara Pete Mara Lili Mara Lili Essa Loli Loli Vai Lorena, vai Ai, p***a Ai, p***a Joga Mara Joga lá Joga lá Joga lá Joga lá atrás de ti A Mara e a Cachorrada Eita Cachorrada Mara Lili só quer cachorro Mãe, cuidar não cuidar Tem que ter que andar com os cachorros Aqui é visita Ah, passa a barra indo rolando Ah, passa a barra indo rolando Chora Joga lá Cala-te, boca Tchau.